Música Entendo que a Segundona é o que tem de mais interessante, de mais legal nas divisões inferiores por envolver clubes tradicionais, jogadores conhecidos, uma mística, né? Música Surgiu a ideia da gente, pela internet também, trazer as informações desses jogos Tem muito a ver com o que representa o futebol carioca na sua origem, na sua raiz mesmo Música É porque são jogos que realmente não tinha informação em lugar nenhum, são jogos que você não tinha acesso ao resultado, não tinha acesso à escalação A gente teve uma ideia louca de ir em três partidas que aconteciam em horários diferentes Música Ver essas torcidas que resistem, mesmo sem tanta cobertura da grande mídia, mesmo diante de tantas dificuldades, isso sempre me emociona demais Eu estava perto, poxa, do Romário, eu estava frente a frente com o Romário, um dos maiores atacantes de todos os tempos Música Um áudio de um diretor cultural acabou influenciando, acabou manchando o campeonato Ele fazia gol de todo jeito, de perna direita, de perna esquerda, de cabeça E foi quando eu virei fã do cara Portuguesa na barreira, Jorge Luiz bateu, foi direto pro gol Tá lá dentro Eu fico muito feliz de ter feito parte disso A sensação de que você estava diante da história faz você meio que o tempo parar assim, entendeu? Música Música